Eu não sei o seu nome, mas você desacredita Eu carrego a essência de Dignati, você sente a Dianita Você é do pão, eu faço um bagulho do lado que é nesse bang Sangue, então o seu vai ser derramado Enquanto eu faço aquele verso improvisado Porque com certeza você tá de babaquice Eu vou ser comunhão e você vai ser vice, aceita E não conta quando faz um improviso Sabe que agora eu sei aonde eu piso Porque eu faço um freestyle, tudo desde o microfone falha Mas não falha mais que a tua mente é tenso Só que o meu verso é propenso E quando você rima, mano, eu dispenso Com certeza não teve visão Você pode ver que eu chego impressionante Sou metade do net, fai e metade deu irroshame Você é do pão, você é sim Você pode ver a vida fala que é do rap Mina, vai se foder e saia daqui Porque eu te mostro o verdadeiro free Falou que não vai me ouvir Que pena, porque muita informação você vai deixar fluir Você quer falar de ginagia, inconsciente e apegada Só que na batalha minha mente tá engatilhada Já tá me ouvindo, porque eu tô com a fita Eu tô com a fita e agora você desacredita Sabe por quê? Essa é a minha essência e depois de hoje Pra você, marca na adolescência Já tá me ouvindo, né? Tipo de ginagia Só que agora eu vou fazendo pesada ao free Já que se dá referência, então eu te acabo fazendo freestyle Quem sabe que você tropeça no cabo ou no fio Não tá pronta pro desafio E com certeza, mano, agora eu acabo com a tua vida Já peguei uma bolada aqui na batida Sabe que eu vou pregando e cê não tem iniciativa? Eu começo, entenda, o bagulho tá pra mim É o meu começo, mas eu já causo o teu fim Mas eu vou acabar com a tua esperança Porque eu sei que aqui cê parece uma criança Só que o prêmio não é doce, minha irmã Mas se for prêmio, quem vai levar é aquilo que É o meu começo de história antes da hora Porque no freestyle, com certeza, você não se soube História antes da hora, tá falando comigo? Filhona, eu arranco esse seu reino humbido Só vai ligada, não vem tirar comigo Porque senão eu te ataco Cê vai ficar constrangido, não É constrangida Só que aí você não honra a sua piriquita Desculpa, filha Não tem sua gruta, vem cá, menina Só que eu vou fazendo aquele verso Que é oriundo Eu não me represento a minha E a sua cê dá pra todo mundo Não dou pra todo mundo Eu tenho meu namorado Sou diferente E você que gosta só de dar o rap A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL